Como ter mais prosperidade e foco organizando, harmonizando o nosso ambiente de trabalho, a nossa mesa de trabalho. É isso que a gente vai falar hoje aqui, para que você tenha mais produtividade, melhor qualidade do seu trabalho. E o legal é que nesse momento aqui juntos, você vai ter já dicas práticas para você aplicar na sua mesa de trabalho, seja no seu home office em casa, seja no seu escritório, seja onde você trabalha, tá? Então, fica aqui comigo. Então, eu vou começar me apresentando um pouquinho, falar um pouquinho do que é o Vasso Chastro, para quem não conhece ainda. Depois, eu vou falar também como é possível, através do seu ambiente de trabalho, através da sua mesa de trabalho, conseguir tudo isso, mais dinheiro, mais foco, mais criatividade. E qual a importância desse ambiente de trabalho nas nossas vidas, como é que o Vasso pode ajudar a gente. E depois, eu vou falar os três maiores erros que a gente comete aí, ao organizar a nossa mesa de trabalho. Tá? Super importante. E também, eu vou falar, claro, a solução. Como deve, em que lugar deve estar a nossa mesa de trabalho? Por exemplo, em que cômodo, em que lugar desse cômodo que você já, talvez já tenha. Também, eu vou falar qual a orientação ideal para a sua mesa de trabalho. E também, depois, eu vou dar uma dica de ouro, de como você pode organizar cada item na sua mesa, de acordo com o Vasso Chastro, para potencializar essa intenção que a gente quer, né? Quando a gente trabalha, o que é que a gente está buscando? Retorno financeiro, né? Ou, às vezes, o trabalho é até voluntário. Então, o retorno da sua atividade que seja. A gente quer que o nosso trabalho dê frutos, né? Então, é super importante que a gente possa se alinhar aí e surfar essa onda. Então, pessoal, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Prosérpio. Eu sou arquiteto de sorrisos, porque no meio do caminho, eu harmonizo uma casa. Eu faço um projeto de uma casa, de um apartamento, de um empreendimento. Mas a intenção é sempre trazer o bem-estar. Levar a consciência das pessoas que eu tenho a honra de servir, né? Agora, na técnica milenar, chamada Vasso Chastra. O que é o Vasso Chastra? A arquitetura védica. É um sistema de arquitetura muito antigo, ancestral, que ele é fundamentado nas antigas escrituras chamadas Vedas. Os Vedas são escrituras que vêm aí de 5 mil anos antes de Cristo. Mais ou menos, ninguém sabe exatamente a data. E traz vários conhecimentos, como a Ayurveda, como que é a medicina védica, como a astrologia védica, como o yoga, meditação, que a gente fala muito hoje em dia. E também fala sobre o conhecimento da arquitetura védica, que nos ajuda e nos apoia nesse crescimento das nossas vidas em vários aspectos, né? Através dos nossos ambientes construídos. Então, não é só sobre a casa, né? Algumas pessoas perguntam, mas se o Vasso Chastra só funciona para a casa, não. O Vasso Chastra, a arquitetura védica, funciona para todos os tipos de ambientes, inclusive o ambiente de trabalho. Então, mesmo que você não seja dona daquele lugar, às vezes você trabalha em algum escritório, você não é dono daquele escritório. Mas aquele pedaço de terra, pedaço de mesa que você tem é sua. Então, use ela a seu favor. Então, por isso que é super importante falar no Vasso Chastra e de harmonizar o seu ambiente de trabalho, organizar a sua mesa adequadamente. Porque você pode catalisar e aumentar muito a sua produtividade, né? O seu foco ali. Muitas pessoas têm esse problema em focar, em ter uma produtividade boa. Você pode também melhorar a sua criatividade, né? Ou seja, às vezes você senta, seu arquiteto senta, não tem ideia, não sabe por onde ir. Demora muito tempo, né? Para ter essa criatividade. E você também pode aumentar muito o seu faturamento mesmo, né? Ter mais dinheiro mesmo, que é o que a gente busca muitas vezes no trabalho. Através dessa harmonização do seu... Através da harmonização do seu meio de trabalho, da sua mesa. Olha só que incrível. Parece até, né? Um sonho, uma coisa que não é possível. Mas é sim. E é possível e eu vejo isso na minha vida e na vida dos meus clientes, né? Então, a gente às vezes só muda a orientação dos móveis. No caso, muitas vezes o pessoal já muda logo a mesa de trabalho, que é algo que você quer logo retorno, né? Porque a gente está querendo mais prosperidade financeira também. E já tem os resultados, né? Eu tive, inclusive, uma cliente há pouco tempo que... Ela ainda estava encomendando alguns itens que ela tinha que fazer, como fitas de cobre ou barra de cobre, ela ainda está decidida. Mas eu falei, olha, já comece a aplicar o que eu já fiz, né? De recomendação na sua prescrição médica da sua casa, né? Na sua harmonização da casa. Ela começou a aplicar algumas coisas. E uma delas, a principal, foi a mudança da mesa de trabalho, tanto do marido quanto dela. E logo em seguida, uma semana depois, o meu Instagram aqui é a prova de que ela tem dado vários feedbacks. Muitas coisas começaram a acontecer, né? Uma ação que ela estava querendo vender, há muito tempo vendeu. Ela ganhou um sorteio. Então, realmente, eu não consigo prever de onde vai vir essa prosperidade financeira. Geralmente é da trabalho em si, mas pode vir de vários lugares. Quando a gente se alinha às boas energias. Então, isso é muito importante a gente falar. Por que é tão importante a gente alinhar os móveis? A gente estar de acordo com o passo chato? Porque, no fundo, a gente surfa a onda. Então, existe um universo lindo querendo te apoiar. Então, essas energias que a gente estuda, né? Muitas orientações principais. Norte, leste, sul, oeste, subdireções. Os emite. Elas estão aí para te apoiar. E cada energia, cada direção dessa tem uma energia específica, né? Então, por exemplo, existem orientações que são mais auspiciosas para a gente conseguir ter mais foco e criatividade. Mais criatividade, mais inspiração. Mas já existe outra orientação que é muito boa para a prosperidade financeira, por exemplo. Já existe outra orientação que é super não recomendada porque realmente é uma direção de decaimento, de esvair energia. E a gente não quer isso quando a gente está trabalhando. Você não quer se sentir mais cansada ou cansada a trabalhar. Então, é muito importante a gente se alinhar a energia que vai apoiar a sua vida. Concorda? Então, a gente tem que se alinhar a energia que vai te trazer mais energia. Você não vai ficar tão cansada ou cansado ao trabalhar. Que vai te trazer mais clareza mental, foco. Vai te trazer mais inspiração, novas ideias, né? E vai te trazer também retorno do seu trabalho. Então, é como se a gente se alinhasse à onda. Às vezes, a gente fica tentando nadar contra a corrente. Concorda? Porque a gente não sabe, na verdade, onde está essa corrente. O vasto chastra nos ajuda a entender quais são essas linhas de força que a gente pode surfar a onda e facilitar a nossa vida. E ter tudo isso que eu falei. Foco, criatividade, prosperidade. E só se alinhando a essas energias. Então, por isso que é super importante. Se você quiser parar de nadar contra a corrente. Se você quiser ter o retorno do seu trabalho. Às vezes, a gente trabalha demais. Não tem o retorno que a gente... Do nosso trabalho. Você trabalha, sei lá... Oito horas por dia e está ganhando um proporcional de quatro. Metade do seu trabalho, às vezes. Isso não é justo para a gente. Então, às vezes, o problema é que você não está se alinhando a essas energias que apoiam a sua vida. Então, o mundo está aí querendo te apoiar. A gente só precisa ter consciência e saber aplicar corretamente. Por exemplo, a técnica do vasto chastra, arquitetura médica. Certo? Então, vou começar falando dos três maiores erros quando a gente está no meio de trabalho. Certo? Então, o primeiro grande erro é ter a sua sala em uma zona que não é recomendada. A gente sabe que existem zonas diferentes no seu escritório, no empreendimento que você trabalha, na sua casa, se for home office. Cada zona dessa tem uma característica diferente. Por exemplo, existem zonas da água, existe a zona do fogo, existe a zona da terra, existe a zona do ar. Então, por exemplo, se você coloca uma pessoa que já é muito cheia de fogo, digamos assim, muito ansiosa, numa zona do fogo, a pessoa vai ficar extremamente inquieta, não vai conseguir focar, vai ter problemas a longo prazo na sua vida e na sua prosperidade financeira. Então, isso não é, talvez, interessante para ela. A gente tem que, talvez, colocar ela em uma zona mais tranquila, talvez na zona da água. E aí, também, se você colocar a pessoa para trabalhar, a zona do fogo, às vezes, é até bem recomendada, em geral. Mas a zona, por exemplo, da terra, em geral, não é recomendada para a área de trabalho. Por quê? Qual é a característica da terra? É a estabilidade. Então, com estabilidade, às vezes, as coisas não acontecem. Apesar de que, se o seu trabalho estiver relacionado a isso, pode ser interessante. Mas, em geral, não. Em geral, não é a zona ideal para relações comerciais, para trabalhar, para ter mais fogo. Então, fica tudo muito pesado, é mais difícil. Às vezes, você se sente lá tarde, porque ela é tarde cansada muito facilmente. Já outras zonas, que a gente vai falar já, já, em breve, quais devem ser, são muito auspiciosas, muito boas para a gente ter o nosso ambiente de trabalho. Então, o primeiro grande erro é esse, ter o ambiente de trabalho, uma zona da casa, do estitório, do empreendimento, que não é recomendada. E dentro do cômodo, também, a gente pode olhar. Às vezes, você não tem como mudar, se eu não tenho como mudar o lugar da minha sala que eu trabalho. Eu sou contratada aqui, nem sou dona desse espaço. Então, você pode mudar onde está a mesa de trabalho. Então, a gente vai olhar em várias escalas. No Vasco Chastra, a gente consegue analisar várias escalas, desde a escala da cidade até a escala do quarto. Claro que, quanto mais camadas você analisar, melhor. Em uma casa, geralmente, o que eu faço? Quando é um apartamento, a gente analisa o apartamento. E depois, também, a gente pode ir um pouco mais fundo do quarto. Mas, em uma casa que tem um terreno, a gente analisa o terreno, depois a casa, depois o cômodo. Então, a gente consegue fazer esse vasco, também, dentro do cômodo, se fosse o caso. E também, se eu não tenho como mudar a minha mesa de lugar, e agora, o que é que eu faço? Aí, a gente vai falar sobre direções. Esse é o segundo grande erro que acontece, que a gente acaba trabalhando para uma direção que não apoia a nossa vida. Por exemplo, se a gente trabalhar para uma direção que é muito inauspiciosa para trabalhar, você vai se sentir muito cansada. Você vai sentir que as coisas não acontecem, às vezes, com dor de cabeça. Hoje mesmo, eu estava com alguns clientes, e eles falaram isso, que estavam trabalhando para essa direção, que não era muito legal. E qual era o feedback? Que, poxa, me sinto cansada, e sinto que poderia ir muito mais tranquilamente às vezes do trabalho, às vezes, sinto dor de cabeça. Então, assim, olha quanto tempo você fica trabalhando. Por isso, é importante harmonizar a nossa área de trabalho, nosso ambiente de trabalho. Quanto maior o tempo você fica em uma posição, em um cômodo, mais importante ele se torna o nosso vaso-chastra. Se você falar assim, eu nem trabalho em uma mesa de trabalho. Estou sempre mudando de lugar. Então, para você, essa live talvez não seja tão útil. Mas, para você, com certeza, o vídeo de como dormir, melhor vai ser importante, porque todo mundo dorme às oito horas. Mas, em geral, todos nós temos um ambiente de trabalho que, pelo menos por um tempo, a gente fica. Então, se você, pelo menos, fica um tempo aí, olhando para uma tela, trabalhando para uma direção, esse vídeo é para você, com certeza. Então, vamos lá? Então, o segundo grande erro é você não estar alinhado com a direção que apoia essa concentração, esse foco, essa criatividade. Porque se você estiver em uma posição que não é muito boa, isso vai esvair toda a sua energia também. Você vai se sentir mais cansada, não vai ficar produtiva. Talvez tenha até dois dores de cabeça. E, terceiro grande erro é achar que só harmonizando a mesinha, o cômodo, aí você vai ter todo, 100% do benefício que o vasuchácio se propõe. Então, claro que o ideal, como eu já falei aqui, é a gente analisar as camadas maiores, para a gente ter, digamos, um fluxo energético completo. É como se eu posso cuidar, digamos, da mão, de alguma forma, e melhorar bastante. Mas, às vezes, a grande questão está lá na raiz do problema. Está ali, de repente, na conformação do fluxo de energia do corpo sutil da construção como um todo. Então, o terceiro grande erro é achar, só que a gente, às vezes, cuidando só de alguns pequenos aspectos, a gente vai ter super, ultra, mega benefícios. A gente tem grandes benefícios, eu tenho visto isso. Mas, se você quiser ter todos os benefícios, 100% dos benefícios que o vasuchácio se propõe, é ideal que você harmonize toda a casa, todo o empreendimento, todos os lugares, para que você tenha um melhor benefício. De qualquer forma, a gente já consegue ter muitos benefícios. E o legal é que você já consegue também testar na sua vida. E depois é o que eu vou querer saber de vocês. Está certo? E se você depois quiser aprofundar, vai ser ótimo. Você pode harmonizar o seu ambiente de trabalho, e, na verdade, o espaço como um todo. Eu tenho feito muitas vasuchácias, harmonizações, para grandes empresas. Recentemente, eu fiz uma harmonização de um grande edifício, de 3 mil metros quadrados, de uma empresa muito grande, uma internacional. E a gente está aplicando para, justamente, melhorar a relação entre todas as pessoas que trabalham lá. Também fiz de uma empresa em Minas Gerais, de 3 pavimentos, edifício. Enfim, tem muita gente buscando essa técnica para você melhorar a produtividade das pessoas que trabalham com você e sua própria produtividade. Então, é uma grande forma de você alavancar bastante a produtividade, o faturamento, o bem-estar das pessoas que trabalham com você e de você mesma. Caso você, por exemplo, seja uma pessoa que está à frente de uma empresa ou de um escritório, o vasuchácia também pode ser aplicado nesses casos e é muito útil. Tem muitos detalhes importantes que a gente olha. Tá certo? E também, um quarto grande erro que eu vou dar de bônus é colocar a área de trabalho no centro da construção. O centro da construção, como a gente sabe, é uma zona de muita energia, onde nasce energia. Isso que é liberar ao máximo esse centro. Então, que é o Bramastana, onde nasce a energia. Então, isso é bem importante, a gente estar atenta e atentos para não colocar essas mesas, essas áreas de trabalho no centro da certificação. Quais são as orientações? Quais são as zonas que eu devo colocar a minha área de trabalho ou a minha mesa de trabalho? Então, agora sim, a gente vai falar sobre isso. Vamos começar falando de onde deve estar a sua zona, seu ambiente de trabalho. Idealmente, pela arquitetura védica, o Vasso Shastra. O ideal é que você esteja nas zonas norte, nordeste e leste. Certo? E sudeste também pode ser. A noroeste também pode ser. Então, a gente evita, na verdade, o Bramastana, que é o centro da construção. Zona sul, a zona sudoeste e a zona oeste. Tá? Então, seria aquelas zonas que não são tão auspiciosas. Por que a gente evita, pessoal? É muito importante entender a lógica de tudo. Por que a gente evita a zona do Bramastana, a zona sul, a zona sudoeste e a zona oeste? Porque são zonas de esvaimento de energia, que a gente chama de sink zones. Então, são zonas onde a energia se desfaz. Como tudo na vida, a gente precisa da fonte de energia, source zones, e a gente precisa também das sink zones. A energia é criada e ela precisa ser diluída, digamos assim. Dissociada, enfim. Então, essas são zonas onde essa energia esvai. Então, a gente não quer isso. A gente não quer estar em zonas que a energia vai embora. A gente quer estar em zonas que a energia está forte. E no Bramastana tem tanta energia que é demais para a gente. Então, a gente evita estar no centro. Então, por isso que a gente evita estar nessas zonas. Espero que tenha ficado claro, porque é interessante. Então, a gente evita Bramastana, Sul, Sudoeste e Oeste. Para você entender onde está cada uma dessas zonas, a gente precisa dar uma olhadinha melhor na vasto purusha mandala, que é o diagrama do corpo sustitual à construção. Mas você já consegue ter uma ideia, né? Quando a gente fala nas direções e mais ou menos onde estão essas zonas da sua casa, porque você deve já entender onde está o norte aí. É importante, gente. O norte é verdadeiro, né? Dá uma olhada no Google Earth para entender direito como é que está a localização da sua casa. do seu apartamento, do seu escritório. Tá? Então, primeira dica. Onde... Sim, continuando, né? Onde não deve estar. E agora, onde deve estar? A gente pode colocar a nossa área de trabalho, nosso ambiente de trabalho nas zonas sudoeste. Não, desculpa. Nas zonas noroeste, que é a zona do ar. Na zona norte, na zona nordeste, na zona leste e na zona sudeste. Tá? Que é a zona, por exemplo, do elemento ar, a zona do elemento água e a zona do elemento fogo. Lembrando que a zona sudoeste lá está na zona do elemento terra, né? Que eu falei que não é muito auspicioso, muita estabilidade. A gente precisa fazer as coisas acontecerem no trabalho. Tá? Então, existem coisas boas para estarem nessa zona do sudoeste, mas não o ambiente de trabalho. Ok? Então, quais são as boas zonas? São a zona do ar, onde tudo acontece, né? Então, o ar, ele faz as coisas acontecerem, a energia se move. A gente precisa disso no nosso trabalho, concorda? E a outra zona também boa é a água. A água é relacionada à prosperidade, né? Então, quanto mais prosperidade a gente tiver, né? Vindo energeticamente nessa zona, melhor. Então, a gente pode usar, digamos assim, o elemento água a nosso favor e a boa zona para ter também o seu ambiente de trabalho. E uma outra zona boa é a zona sudeste, que é a zona do fogo. Claro, com o fogo, sempre a gente tem que olhar com mais cuidado, né, minha gente? Então, veja direitinho se a pessoa que está trabalhando ali, ela não é uma pessoa já muito ansiosa, talvez não seja ideal para ela, tá? Mas, em geral, uma zona também boa, recomendada para o ambiente de trabalho, tá? Então, dito isso, já falamos das melhores áreas da casa. Isso também pode ser usado, pessoal, para alocar a sua mesa de trabalho no seu cômodo, tá? Essa mesma lógica das zonas, ok? Então, vamos falar agora sobre as direções. Então, direções que a gente evita. Direções ao trabalhar que a gente evita, 100%. Direção oeste e sul, principalmente. A gente não recomenda que se trabalhe para sul, por quê? Como eu falei também, sul é uma orientação que está relacionada a esvair energia, né? A transformação da energia, mas de decadência, né? Digamos assim, uma das palavras. Então, essa energia sua, essa orientação está relacionada a uma energia de decaimento. Você se decadência seria a melhor palavra, né? Decaimento, esvair energia. Então, quando você começa a trabalhar com muito tempo para sul, geralmente as coisas não acontecem do jeito que você quer. Você perde energia, você perde dinheiro, você perde concentração. Então, tudo você perde. Porque é uma direção que você está olhando que não apoia o crescimento. Pelo contrário, apoia a dissolução, certo? Então, checa aí se você não está trabalhando para sul, ok? Evita 100%. Oeste também está relacionado a isso. É menos pior que a sul, mas também está relacionado a essa energia de dissolução, né? E o oeste está também relacionado a conflitos. Então, talvez você tenha muitos conflitos, causas judiciais, enfim. Coisas que podem acontecer quando a gente está olhando para o oeste. Parece fantástico, parece um pouco muito diferente, mas realmente acontece, tá, pessoal? Então, observe aí o que está acontecendo na sua vida. Qual a direção que você está trabalhando. Aí, Sil, e se eu trabalho para uma subdireção? Ou seja, eu não estou trabalhando para norte, mas estou trabalhando para nordeste. Não estou trabalhando para sul, mas estou trabalhando para sudoeste. Bom, o ideal pelo vasso chá será que você esteja perfeitamente alinhada e alinhada. Mesmo que sua casa seja vidicha, seja uma casa desalinhada, ainda assim você pode alinhar a sua orientação do seu trabalho com as direções puras, digamos assim, as direções principais. Tá, então, como é que eu posso fazer isso? Alguns exemplos em algumas consultorias, a gente simplesmente faz um desenho de imobiliário mais correto. Ou você pode usar uma mesa redonda também, de repente. Ou você pode simplesmente fazer um... mudar um pouco a orientação do seu móvel e testar, tá? Então, eu sou super a favor de testes, né? Ah, Sil, para eu fazer isso, eu vou ter que desfazer essa mesa, vou ter que comprar outra mesa, vai ficar estranho no espaço. Teste! Se for possível para você testar, teste. Eu sempre gosto de que a pessoa tenha a experiência e depois me diga como foi o resultado dessa mudança. Isso é muito importante, tá? Vamos ser sempre pé no chão, ok? Então, já falamos sobre as melhores orientações. Na verdade, eu falei sobre as orientações que não devem estar à mesa. Vamos falar agora sobre as orientações que devem estar à mesa. O ideal é que você possa estar orientada para as direções leste ou norte. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada direção. A direção leste, ela apoia a nossa criatividade e foco. Tá relacionada, né? Essa zona da inteligência, tá relacionada aos estudos. Então, por exemplo, a posição leste é ideal para crianças, adolescentes que estão estudando o concurso, por exemplo. Então, todos os estudantes, essa é a melhor direção para estudantes. É pessoas que mexem com criatividade, tá? Então, se você, por exemplo, trabalhar com algo de criatividade, né? E concentração que exija concentração, você pode ter a mesa para leste, por exemplo. E você pode ter a mesa em duas direções, que é o meu caso aqui. Aí eu trabalho para leste e trabalho para norte também. Dependendo da minha necessidade, eu trabalho para uma direção ou para outra. Tá certo? Então, leste para criatividade, foco, né? E mais facilidade nos estudos, né? Essa é a melhor direção para isso. Já a direção norte, você já deve estar imaginando agora, né? É a melhor direção para a prosperidade financeira, né? Então, a zona de norte, na verdade, é ideal para a prosperidade financeira. Então, se você quer ter um escritório com muito faturamento, né? Você está muito focada nisso, nessa parte de ter o faturamento ideal da sua empresa, mais dinheiro. Então, a melhor zona é a norte. E a melhor direção também é a norte. Observem a diferença entre zona e direção, pessoal. Então, essa zona norte está relacionada a toda a energia de dinheiro, né? Então, é o quadrante central dessa zona, o Soma, né? Que tem até uma relação com a nossa palavra em português. Então, é realmente uma direção ideal para a prosperidade financeira. Se você busca isso, né? Que fechar contratos, por exemplo, você faz uma reunião para fechar alguma proposta. Ou você está fazendo uma grande avaliação, uma grande negociação com alguém. É uma direção ideal para você trabalhar. Então, por isso que você pode ter essa forma de trabalhar em L, né? Que eu uso muito nos meus projetos. Por exemplo, trabalhando para norte, quando você está lidando com algo relacionado a dinheiro, né? Fechar contas, balanços, etc. E para leste, quando você está precisando de concentração e foco e produtividade. Por exemplo, em uma empresa, né? Que a gente fez recentemente a harmonização. Para os chefes, né? Que lidam com dinheiro, eu coloco a mesa deles para norte, geralmente. Geralmente, eles têm até norte e leste, porque todo mundo precisa dos dois, né? Mas eu dou uma atenção especial também para essa direção norte. Quando eu estou falando mais dos empregados, né? As pessoas que trabalham, os colaboradores que trabalham nessa empresa. Geralmente, eu foco para eles terem essa produtividade maior que geralmente a gente busca e concentração e relaxamento. E, claro, para algumas atividades que estão relacionadas a financeira, etc. Aí eu coloco também para norte, né? Para a gente poder apoiar aí essa prosperidade financeira. Então, pessoas que estão relacionadas diretamente com dinheiro, a gente pode colocar para norte. Já pessoas que estão relacionadas mais à produção, né? Do trabalho e concentração e criatividade, a gente pode colocar para norte também. Tudo bem mesa dentro do quarto. Então, o ideal é que a gente não misture as energias. O ideal seria você ter, de fato, uma mesa de trabalho fora do seu quarto. Tipo uma área de home office, um estúdio, né? Que algumas pessoas têm nas suas casas. Porque aí você não vai misturar as energias, né? De sono, de descanso, com a energia de produtividade, fazer as coisas acontecerem, tá? Mas, se não houver alternativa melhor, claro, o bom senso sempre a gente pode sim colocar dentro do quarto, tá? Então, eu acho que sempre a gente tem que ter o bom senso na vida e em tudo, né? Se não é possível ter essa zona só de trabalho, ok, colocar a mesa deste quarto. Mas, se você puder escolher, com certeza, o ideal pelo vaso chastra é você ter um cômodo só para trabalhar e um cômodo só para dormir. Porque são energias completamente diferentes. Então, agora vamos falar sobre dicas de como você organizar a sua mesa de trabalho. Porque, às vezes, você não consegue mudar o lugar da casa ou da empresa que você está trabalhando. Às vezes, você não consegue mudar o lugar da sua mesa de trabalho. Mas, você geralmente consegue, sim, organizar a mesa que você está trabalhando, concorda? Então, vou dar a dica para você também, se for esse o seu caso. Então, vamos lá. Vamos dizer numa situação de que sua mesa está para norte, tá? Então, eu estou olhando aqui para norte. Talvez fique um pouco espelhado, tá, pessoal? Para vocês, as orientações. Mas, vocês olham mais, em vez dos meus gestos, o que eu estou falando, ok? Para mim, é mais fácil gesticular, porque eu tenho essa mania de gesticular. Mas, fica ligado nas orientações que eu falar, tá? Então, vamos lá. Norte para frente. Então, a gente tem o nosso micro-universo aqui, que é nossa mesa. Então, como eu falei, o vaso chastra pode ser aplicado em várias camadas. Então, a gente vai aplicar agora o nosso universo mesa. Digamos que sua mesa é um retângulo, ou um quadrado, não sei. Mas, geralmente, é um retângulo, né? Então, a gente tem a orientação norte. Então, a gente vai ter a zona norte, a gente vai ter a zona nordeste, a gente vai ter a zona sudeste, a zona sul, sudoeste, oeste e noroeste, tá? Então, zona norte, a gente vai colocar ali o nosso papel que a gente está escrevendo, o nosso computador, né? O que a gente está usando. Então, a gente vai ficar olhando sempre, maior parte do tempo, para essa direção. Norte ou leste? Estou falando da norte para facilitar, tá? E aí, mas isso também, como vocês vão olhar mais para o que eu falar do que o que eu gesticular, tanto faz. Então, ou norte ou leste, você pode colocar essa orientação. Na zona nordeste, você pode colocar a sua agulha. Ou uma fonte de água também, se você quiser, né? Se for te ajudar a relaxar, pode ser uma boa alternativa. Mas você pode colocar a sua água. O importante é sempre se tratar de tempos em tempos, né, pessoal? Então, qualquer elemento relacionado à água, você pode colocar nessa área, tá? Nessa área, zona nordeste da sua mesa. Então, na zona sudeste, que é a zona do elemento fogo, o que a gente pode colocar? Nosso celular, todos os eletrônicos, às vezes a luminária que você usa, carregador, enfim, tudo que for eletrônico, tá? Nesse cantinho sudeste. Já no canto noroeste, está relacionado ao elemento terra. E aí, você pode colocar coisas, depositar coisas. Por exemplo, você pode ter o gaveteiro nessa zona sudoeste, onde você pode colocar arquivos e coisas pesadas e coisas que vão ficar ali por um tempo, que não vão se mover, né? Que está relacionado à sinergia da terra. Então, a zona noroeste é a zona do elemento ar, né? Onde a gente pode colocar os objetos que a gente quer, que vão embora rapidamente, que se resolvam rapidamente. No elemento ar, você coloca coisas que você quer que sumam, que se movimentem. Ou seja, uma proposta que você está querendo que feche, alguma pendência que você quer se resolva logo, você pode colocar nessa zona sudeste. Muito bom, né? Dicas preciosas. Dicas de ouro. Espero que apliquem. Isso é o mais importante no Vasso Shastra. Então, pessoal, essas foram as nossas dicas para harmonizar o ambiente de trabalho. E eu vou finalizar falando um pouquinho sobre a importância de não só a gente olhar o micro, mas olhar o macro. Esse vídeo é para inspirar vocês a já começarem a aplicar. E todo o conteúdo que eu compartilho é para inspirar vocês já começarem a aplicar arquitetura védica na vida de vocês e começarem a ver os benefícios, certo? Mas não esqueça que se você amar muito e começar realmente a ver o impacto que os homens têm na sua vida, que é enorme, como eu sempre falo aqui, vá mais fundo. Porque você consegue catalisar e potencializar muito o seu desempenho na vida, não só material, mas espiritual também, harmonizando sua casa. Então, eu quero falar para vocês a importância do todo. É muito importante organizar a mesa de acordo com os elementos, é muito importante estar de acordo com a direção, muito importante colocar a mesa no local certo, o ambiente de trabalho, o seu home office, o escritório ser no cômodo certo. Mas é muito importante também, além disso, a gente cuidar do todo da casa, se for home office ou do todo do escritório. Porque se a gente consegue fazer com que a energia surja de forma pura na sua casa, mantendo o fluxo horário na sua casa, criando esse fluxo perfeito de harmonia, naturalmente isso também vai te ajudar em todas as suas áreas da vida. Não só na prosperidade financeira, foco e criatividade, que era o nosso foco aqui hoje, mas nas outras áreas da vida. Na sua saúde, nos seus bons relacionamentos, no seu sono também, enfim, em tudo da sua vida. Porque a casa, ela tem o poder de melhorar muito a nossa vida, só que no ocidente a gente não sabe quase nada sobre isso. E o Vasso Chastra Arquitetura Védica cuida exatamente disso. Como através da sua casa, você pode trazer muita prosperidade, muito bem-estar para a sua vida. Como através da sua casa, você pode trazer muita prosperidade, muito bem-estar, muito bem-estar, muito bem-estar, muito bem-estar.